Louvor a Deus, completas, vinde a Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Faça o seu exame de consciência. Tende compaixão de nós, Senhor, porque somos pecadores. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia e dai-nos a vossa salvação. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Agora que o clarão da luz se apaga, a vós nós imploramos, Criador. Com vossa paternal misericórdia, guardai-nos sob a luz do vosso amor. Os nossos corações sonhem convosco. No sono possam eles vos sentir. Cantemos novamente a vossa glória, ao brilho da manhã que vai surgir. Saúde, concedem-nos nesta vida. As nossas energias renovai. Da noite a pavorosa escuridão, com vossa claridade iluminai. Ó Pai, prestai ouvido às nossas preces. Ouvi-nos por Jesus, nosso Senhor, que reina para sempre em vossa glória, convosco e o Espírito de amor. Ó Senhor, Quando eu chamo, respondei-me, ó meu Deus, minha justiça. Vós que soubestes aliviar-me nos momentos de aflição, atendei-me por piedade e escutai minha oração. Filhos dos homens, até quando fechareis o coração? Por que amais a ilusão e procurais a falsedade? Compreendei que nosso Deus fez maravilhas por seu servo, e que o Senhor me ouvirá quando lhe faço a minha prece. Se ficar desrevoltados, não pequeis por vossa ira. Meditai nos vossos leitos e calai o coração. Sacrificai o que é justo e ao Senhor oferecei-o. Confiai sempre no Senhor. Ele é a única esperança. Muitos há que se perguntam, quem nos dá a felicidade? Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Vós me destes, ó Senhor, mais alegria ao coração do que a outros na fartura de seu trigo e vinho novo. Eu, tranquilo, vou deitar-me e na paz logo adormeço. Pois só vós, ó Senhor Deus, dais segurança à minha vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Senhor, tende piedade e escutai-me em oração. Bendizei o Senhor Deus durante a noite. Vinde agora, bendizei ao Senhor Deus, vós todos, servidores do Senhor, que celebrais a liturgia no seu templo, nos átrios da casa do Senhor. Levantai as vossas mãos ao santuário. Bendizei ao Senhor Deus a noite inteira. Que o Senhor te abençoe, de Sião, o Senhor que fez o céu e fez a terra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Bendizei o Senhor Deus durante a noite. Leitura breve. Ouve, Israel, O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com todo teu coração, com toda tua alma e com todas as tuas forças. E trarás gravadas em teu coração todas essas palavras que hoje te ordeno. Tu as repetirás com insistência aos teus filhos. e delas falarás quando estiverdes sentado em tua casa ou andando pelos caminhos, quando te deitares ou te levantares. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu Espírito. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu Espírito. Vós sois o Deus fiel que salvastes vosso povo. Eu entrego o meu Espírito. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu Espírito. Salvai-nos, Senhor, quando velamos. Guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com Cristo. Nosso corpo repouse em sua paz. Deixai agora vosso servo ir em paz, conforme prometestes, ó Senhor. Pois meus olhos viram vossa salvação, que preparastes ante a face das nações. Uma luz que brilhará para os gentios e para a glória de Israel, vosso povo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salvai-nos, Senhor, quando velamos. Guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com o Cristo. Nosso corpo repouse em sua paz. Oremos. Ficais conosco, Senhor, nessa noite. E vossa mão nos levante amanhã cedo, para que celebremos com alegria a ressurreição de vosso Cristo, que vive e reina para sempre. Amém. O Senhor nos abençoe. O Senhor Todo-Poderoso nos conceda uma noite tranquila e, no fim da vida, uma morte santa. Amém. Antífonas de Nossa Senhora, rezemos. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Meu santo e minha santa, muito obrigado por rezar conosco a oração completa. Eu tenho plena confiança e certeza em Deus que você rezando as laudes, as vésperas e as completas, ao final da quaresma, a sua vida espiritual será outra vida e, com certeza, isso refletirá na sua vida, nas outras áreas da sua vida. Deus te abençoe. Não esqueça de compartilhar este vídeo e viva Cristo Rei!